Agora a gente mostra uma iniciativa muito bacana de uma escola de São José, que é um exemplo aqui no estado por ser uma escola lixo zero. Vejam só. Um exemplo a ser seguido pelo mundo. É assim que o Colégio Aldo Câmara da Silva, em São José, merece ser reconhecido. A escola é a única com o título de lixo zero em todo o Brasil. E neste ano, aguarda novamente a certificação que só é dada para instituições que alcançam a meta de 90% de resíduos encaminhados corretamente. O projeto começou lá em 2019 aqui, dentro de sala de aula. Na época, a escola mandava todas as semanas cerca de 140 quilos de lixo para o aterro sanitário. As aulas eram de português, mas este número se transformou como matemática. E hoje, são enviados cerca de 7 quilos de lixo não reciclável. O intuito inicial era a produção de um artigo de opinião. E para que eles pudessem falar com propriedade, argumentar, que é característico do gênero, eu trouxe matemática que envolvia o lixo. Depois do artigo de opinião, eu propus um seminário. E se eles continuassem se engajando daquela forma, eu traria o Rodrigo Sabatini aqui na escola para dar uma palestra para eles. Quando o Rodrigo veio, que é o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, ele nos desafiou. Em outubro, nós já conseguimos diagnosticar que esses resíduos, 94% já não eram mais enviados para aterro. E em dezembro de 2019, nós conseguimos a certificação de primeira escola Lixo Zero do Brasil. A preocupação com o meio ambiente foi muito mais longe do que era esperado. A convite do Instituto Lixo Zero, a professora que iniciou o projeto, está criando um curso, com a metodologia adotada na escola, para que sirva de exemplo para todo o Brasil. Mas antes disso, ela alçou voos internacionais, junto, é claro, dos alunos. O destino, Portugal. No encontro, We Are Global. E mesmo sem recursos, conseguiram um jeitinho e deram um show sobre sustentabilidade. Nós precisávamos de passaporte, nós precisávamos de 15 mil reais em duas semanas para ir com dois alunos representar a nossa escola lá. E em duas semanas, nós conseguimos arrecadar 10 mil reais com a comunidade, através de rifas. E ver aqueles alunos representando o seu país, a sua cidade, a sua escola, o trabalho que eles criaram, com certeza foi o maior presente que um professor poderia ter. O nono ano foi pioneiro e como ideia boa é compartilhada, toda a escola se juntou à iniciativa. E cada turma fez a sua contribuição. Os alunos do terceiro ano, por exemplo, criaram sua própria horta de flores comestíveis. Cada pé do mini jardim tem o nome de um aluno que é responsável pela sua florzinha. Todas estão lindas, graças ao adubo, feito na composteira que utiliza os resíduos orgânicos produzidos na escola. O projeto teve uma proporção maior até do que a gente esperava. A gente conseguiu atingir as famílias e toda a comunidade onde a escola está hoje em dia localizada. E você já imaginou uma escola sem lixeiras? Aqui se tornou possível. Lixo mesmo só nos banheiros. Nas salas de aula, são usadas caixas de papelão e latinhas para colocar os restos de lápis apontados. A descoberta foi que até isso pode ser usado como resíduo orgânico na composteira. O trabalho ganhou mais espaço ainda quando saiu dos portões da escola, através dos próprios alunos. Eu aprendi muito com isso e inclusive eu separo o lixo lá em casa, porque a escola me ensinou que a gente ajuda o meio ambiente fazendo isso. E eu me preocupo muito. Inclusive quando o meu pai joga alguma coisa no chão, eu peço para ele juntar porque eu acho que não é legal isso. Mas o compartilhamento das boas ações não parou por aí. Em junho deste ano, a escola foi convidada para participar do segundo congresso internacional Cidades Lixo Zero, que aconteceu em Brasília. E lá foram eles levar para o mundo tudo o que aprenderam. A preocupação com a sustentabilidade também é uma bandeira do Estado de Santa Catarina, de acordo com a coordenadora regional de educação da Grande Florianópolis. Ela garantiu o auxílio para os próximos passos. A partir de agora dará todo o apoio para a escola, tudo o que eles necessitarem com relação ao material. Nós temos o cartão CEPESC, que ela já vai poder comprar os materiais, já compra, na verdade, os materiais necessários. A escola receberá jardinagem agora e nós temos um contrato agora que conseguiremos apoiar eles nas viagens também para disseminar esse projeto que é inspirador.